Boa noite irmãos da Pesca Campeira Bora de entreveiro no disco hoje gurizada Bora de entreveiro no disco hoje Entreveirão aí ó Isso aí eu dedico a todos os inscritos do canal Esse entreveiro No fogo de chão aí gurizada Com nossa trempe aí ó Com nosso tripézinho de acampamento aí Hoje eu dedico esse entreveiro aí galera Pra vocês aí ó Olha esse fogo maravilhoso Olha aí pessoal Já tem um videozinho no canal aí Falando dessa isca de fogo aí ó Maravilhosa que eu fiz aí Né Essa é uma super dica para Pros inscritos do canal aí Pra vocês que tem churrasqueira Que quer fazer um churrasquinho em casa Ou no meio do mato mesmo aí Que é o principal foco Né Com lenha molhada Às vezes não tem graveto Não tem nada Ficar Catando graveto Ficar para fazer um fogo E um parto fazer um fogo Aqui galera ó Barbada Ali faz mais ou menos ali ó Os 12, 13 minutos já Aquela isca ali Ela comporta mais ou menos uns 15 minutos Ela ligada Ou seja Já está ficando um brasedo aí ó Embaixo lá Olha aí Então é isso pessoal Vou mostrar para vocês agora então O nosso Entreveiro O que nós vamos colocar no nosso Entreveiro né Para vocês que são os inscritos do nosso canal Quiser fazer aí ó É um entreveirinho bem simples né Não só não repare que é bem simples O nosso entreveiro de hoje tá O que nós temos aí ó Temos nosso frango Coxinha de frango Temos nossa barriga de porco Temos tomate, pimentão, cebola, alho Aqui nós temos uma moelinha Muitos vão dizer Mas moela É galera Moela Moelinha de frango Né Ficar top no entreveiro Salsichão Uma carninha Né Da preferência de vocês aí Aqui eu estou usando uma fraldinha E um pouquinho de coração aí galera Tá Então Já vamos Colocar nosso discão aí Para Já pegando Pegando aí uma Uma caloria Daqui a pouquinho já voltamos aí Com a etapa do nosso Nosso entreveiro aí Tá bom Então é isso aí ó Muito especial para vocês aí Tá bom É Já voltamos aí Vigurizada Nada melhor né Nada melhor que um véio Um mate véio Tupetudo aí ó Bagual Né Tomando um mate véio Campeiro Agora colocamos o disco aí né Daqui a pouquinho nós vamos Colocar o entreveiro E ir mostrando para vocês aí Enquanto isso Estão servidos Estão servidos Buenos dias Bom dia a todos aí Boa tarde Ou boa noite para quem está vendo o vídeo agora né Então é isso aí Nós temos Temos inscritos de outros estados também aí Né De outras cidades E aqui na nossa tradição gaúcha A gente costuma tomar um mate véio bagual De manhã aí né Tchê Para complementar o dia Tá bueno Tá bom Coisa em boa Já voltaremos aí Vigurizada Então gurizedo ó Agora já coloquei aí o A barriguinha de porco aí ó Barriguinha de porco Ela está agora Ela está agora Fritando aí ó Olha aí gurizada A barriguinha do porco Vocês notam aí O meu disco não é muito grande pessoal Né Como vai Geralmente eu e mais um Acampar Ou eu sozinho Se eu faço acampamento solo Então não é preciso Aquele discão Muito grande né Daí eu faço isso aí ó Bem bacana aí Tá pessoal Então vale muito a pena aí ó Tá bueno E agora aí gurizedo Colocamos aí ó O franguinho Olha aí ó Olha que beleza O frangu Coisinha por uruca aí ó Porquinha por uruca Agora colocamos o franguinho Adorar o franguinho Daqui a pouco vamos Vamos seguir no processo aí Tá bueno Olha só Fritamos aí a por uruca Agora botemos o franguinho né O que a gente fez gurizada Olha só Como o disco é pequeno E tem Tem mais gente O que a gente fez aí ó Olha aqui que legal pessoal Olha só que bacana aí ó A gente pegou uma panelinha de ferro Colocou na tramp aí ó Colocou na tramp Olha aí E colocou a por uruca aqui Daí fica quentinha né Foi só mistura tudo aí ó Vão fazendo por etapas né Então muito bacana aí ó Ai rapaziada Agora colocamos aí ó Olha aí gurizada Colocamos agora A carne né A fraldinha aí E aí tá aí ó Aí depois vocês vão ver o resultado aí Então gurizada Buenos então Olha aí ó Já coloquei um salsichão agora Agora estamos colocando as especiarias aí né pessoal Tomatinho Cebola Pimentão Alho E é isso aí gurizada Olha aí ó A gente separou aqui em cima aqui o O franguinho e o porco né E agora deixa eu dar uma reduzida nessa Nesses codimentos aí né E depois que reduzir O tomate, cebola, pimentão Alho